Crianças, então, vamos começar aí, ver algumas coisas. No YouTube tem uns algoritmos de ordenação, eu pesquisei lá um selé, pesquisei tudo junto, foi zoado, mas tem que ser select, sort, dimension. Tem umas coisas legais, você pode pesquisar lá os seus algoritmos, aqui ele está mostrando um algoritmo de ordenação, esse aqui é o selection sort, quantas comparações, o que ele faz, esse daqui é o insertion sort, então como que graficamente ele vai ordenando os elementos, e aí tem o processo de ordenação, acho legal, se você quiser ver mais lento isso daqui, ou depois eu passo os links, ou podem pesquisar à vontade aí, tranquilo, não tem problema nenhum, tem vários, né, tem de dancinha, tem um monte de coisa, aí o insertion sort, ele demora um pouquinho mais, e ele ordenou os elementos, né, agora o quick sort, que a gente vai ver mais para frente, como que ele faz a ordenação, olha lá o quick sort, ordenando, é bem assim mesmo que ele funciona, pior de tudo, depois a gente vê o algoritmo desenhando dessa forma, a gente percebe que é exatamente esse movimento que ele faz, tá aí, bonitinho, quick sort. aí a gente tem o nosso merge sort, olha só, ele vai ordenando os conjuntinhos, tá vendo? Ordena pequenininho, ordena maior, conjunto ordenou, ordenou, colocou um, ordena, ordena, aí vai pegando pequenininho, pequenininho, ordena maior, ordena, pequeno, pequeno, ordena, e ele vai fazendo exatamente isso, dois conjuntão, ele vai rodar isso daí, pá, beleza, fez o nosso merge sort, eu acho que esse aqui tá bom para a gente ver, tem um que eu gosto muito, deixa eu ver, eu não sei onde que eu deixei, se bem indico, aqui comparação, depois eu passo isso aqui para vocês, eu vou gerar um array randômico, bagunçado, e aqui tem o controle de velocidade, tem vários algoritmos, né, tem o insertion sort, o selection sort, o bubble, o quick que a gente ainda não viu, o merge e o shell que a gente também não viu. Então vamos começar aqui, tô com tudo bagunçado e vou começar aqui pelo primeiro algoritmo, né, é, o algoritmo, é, o Derek já começou a sacar como que funciona ali, bom, é isso mesmo. O selection sort, ele funciona como? Vou botar aqui para executar, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade para a gente poder acompanhar. Selection sort, ele tá procurando, né, passando elemento por elemento, ele deixou marcado ali o 4, que o 4 é o menor dos elementos. Ele vai passando elemento por elemento e testando, né, quem que é o menor. Ele vai ter que marcar o 2 aqui para frente, ó, o 2 vai ficar marcado. Testou, testou, pá, o 2 ficou marcado, o 2 é o menor. E ele vai colocar o 2 aqui para frente, então o 40 vai vir bem aqui, aonde tá a setinha do meu mouse. Olha lá, o 40 foi lá. E ele agora vai varrer, identificando quem que é o próximo, o segundo menor elemento. Ele identificou o 4, ele vai colocar o 20 no lugar aqui. Então, eu vou aumentar a velocidade aqui para a gente ver, né. Ele vai colocar o 20 bem aqui. Colocou o 20 nesse local. Ele achou o 4, ele vai colocar o 21 nesse local, que é o próximo ali. Então, ele tá passando por todo mundo. E aí, vai colocar aqui o 21. O 21 veio para cá. Eu acho que o próximo é o 10, né, é o 10. Quem vai vir para o lugar do 10 vai ser o 20. Então, só esperar um pouquinho, o 20 vai vir para cá. Olha lá, o 20 foi. E aí, agora ele tem um 12. Só que aí você vai percebendo. Vocês depois, eu vou passar o endereço para vocês poderem brincar aqui. Vou aumentar a velocidade, ó. Procuro o menor e troca de posição. E ele vai fazendo esse processo. E aí, ele tá ordenando. Então, ele busca o menor e coloca. Só que cada vez que ele executa novamente, é menos um. Então, assim, se tem 100 elementos, ele executa uma busca em 100 elementos. A segunda execução é em 99. A terceira, em 98. A quarta, em 97 elementos. Ele vai diminuindo um por vez. Mas, mesmo assim, é um algoritmo bem custoso, né. E aí, beleza. Ele findou, conseguiu lá ordenar. E aí, ele finalizou. E aí, vou gerar novamente bagunçado. Aí, a gente tem agora o insertion sort. Vamos executar o insertion sort. O insertion sort, ele vai tentar fazer o quê? Colocar, ó lá. Menor pra frente. E aí, ele vai fazendo recursivamente, né. Então, ele vai fazendo pra trás. Ele achou um elemento menor. Ele coloca pra trás. Menor pra trás. Ele vai tentando encaixar, inseri-lo na posição correta, né. Então, ele vai voltando. Você vai ver que o 7, ele vai vir aqui pra frente, ó. Vou diminuir a velocidade agora, ó. Pegou o 7. E ele vai voltando com o 7. Ó, o 7, ele tá voltando, ó. Ele vai voltar com o 7, trocar com todos os elementos anteriores, até o 7 chegar aqui na frente. É isso daí que ele vai fazer, ó. E aí, o sete, ele vai fazer, ó. Tá voltando com o 7 até a posição correta. E ele vai nesse processo daí. Tá voltando. E aí, agora o 15, ele vai voltando com o 15 até inserir ele na posição correta. Ele vai inserir. Só que essas trocas, ele tem que mover muita gente, né. E aí, beleza. Ele trocou o último elemento, colocou na posição tudo ordenado. Esse aqui é o insertion sort. E aí, a gente bagunça de novo. Vou randomize nisso daqui. E aí, a gente vai fazer o bubble sort agora. Vou diminuir um pouquinho a velocidade, né, pra gente poder visualizar. Bubble sort. E aí, o que que acontece? O bubble sort, ele achou o 98. E ele foi indo, trocando com todo mundo. Ele vai chegar no 99. Quem vai continuar a troca é o 99. Quem é maior, ele vai jogar pro fundo. Lembra que isso aqui seria algo de maior densidade na água. Ele vai afundando, né. Então, ele encontra quem é mais pesado, ele vai jogando pro fundo. Então, ele vai fazer esse processo aí. Só acelerando pra ele chegar lá no final. Terminou isso daí, ele volta no início. 42, um passo. 90, vai, ó. 96, vai passar. E agora, 96, vai andar. Chegando aqui no 98, 98 vai continuar andando. E aí, ele vai andar até lá o final, porque não existe. Tem os 2,99 aqui, depois não tem ninguém maior que ele. Então, vou acelerar aqui pra gente ver. Olha lá, ele tá descendo, né. Então, ele vai testando 2 a 2 e trocando de posição até chegar lá no local. E assim, até o último. Vou colocar aqui pra você ver. Então, ele vai colocando lá no final os elementos. Do maior para o menor. Então, ele vai colocando sempre, ordenando do maior para o menor. Então, ele acha o maior, coloca lá no final. E aí, depois, vai diminuindo, né. E voltando. E aí, esse é o processo de ordenação do Bubble Sort. Deixar ele finalizar. Só pra ver que ele realmente vai organizar, né. Ele já tá bem organizadinho e tá faltando pouca coisa, ó. Mas você vê quanto tempo que demora. Mesmo na maior velocidade, é o tempo que a gente tem que esperar, né. Pra ele terminar. Agora, tá ficando mais rapidinho, porque já tá chegando nos últimos elementos. E, pum, terminou. Colocou tudo na ordem. Vou gerar também, mais uma vez, tudo bagunçado. E aí, a gente vai executar. Vou tirar aqui a velocidade, né. O Merge Sort, né. Então, a gente vai fazer aqui a brincadeira do Merge Sort. Você vai vendo que ele vai pegando metade. Ordena esses dois aqui. Aí, ele colocou esses dois aqui e volta. Pega esse, pega esse. Tira os dois. Ordena eles e volta ordenado. Aí, ele coloca isso aqui na ordem. Volta ordenado. Pega isso daqui. Dois. Ordena esses dois. Devolve. Faz isso pros próximos. Devolve. Agora, ele vai pegar esse conjunto e vai segmentar ele. Olha lá. Coloca em ordem. Devolve ordenado. Agora, ele faz pra isso daqui. Ordena esses dois. Ordenou. Agora, vai ordenar esses caras aqui. Devolveu o ordenado. Agora, ele tem esses conjuntos todos. Ele consegue ordenar essa parte toda daqui. Lembro que, quando dá ímpar, ele vai sempre ficar com um e vai tentar ordenar dois. Vai gerar três. É isso aí que tá acontecendo aqui. Agora, ele já conseguiu ordenar esse trecho. Agora, ele vai ordenar isso. Divide, divide. Dois. Ordena. Aí, colocou na ordem. Agora, vai pegar com o terceiro. E mais aquele dali. E ordena. Por quê? Porque na divisão foi seis, três. E aí, fica dois e um. Foi por causa da quantidade de elementos. Olha lá. Colocou. Agora, ordena o seis. E coloca os seis ordenados aí. Devolve. Faz a mesma coisa. Seis dividido por dois. Vai dar três. Divide o três por dois. Vai dar dois e um. E aí, ele faz isso daí. Olha lá. Mesma coisa. Segmentou ali. Colocou em ordem. Devolveu. Coloca o terceiro ali. Devolve lá no array. Agora, ele vai ajeitar esses seis. Aí, ele vai pegar esses seis. Com aqueles outros seis que estão bem aqui. E vai colocar esses doze em ordem. Terminando isso daí. Ele vai ter esse conjunto ordenado. E esse outro conjunto ordenado. Então, dessa forma. Ele vai ordenar esse conjunto todo. Pegando quem quer o menor. De cada um deles. E aí, vai fazer esse processo. Terminando isso daqui. Essa parte ordenada. Ele devolve para dentro do array. Devolve isso daí. Agora, ele vai pegar essa outra metade. Divide no meio. E vai fazer o processo de ordenação. Vou acelerar nesse daqui. Porque a gente já viu como que funciona. Então, já acelerando aí. Para ele colocar em ordem. Então, ele vai pegando dois. E vai fazendo lá o esqueminha da ordenação. Olha que bonitinho. Nosso algoritmo funcionando. Legal, né? Então, o que a gente viu na mão. Que a gente executou na mão. Que a gente fez o passo a passo. Tudo foi exatamente esse processo. E aí, agora. Ele vai ordenar essa metade. Então, vai ter duas metades ordenadas ao final desse processo aqui. Agora, ele coloca todo mundo em ordem. Então, ele vai montar tudo ordenado. E ao final, copia por cima de volta. E aí, a gente tem o array todo ordenado. Pronto. Finalizou. E esse daí é o merge sort funcionando. Então, é bem bacana. Eu acho bem legal essas comparações. Só para passar para vocês, né? Vamos lá no nosso chat. Vamos lá no nosso chat. Tá aí. O do vídeo no YouTube nem precisa. É só pesquisar lá o nome do algoritmo. Animation, né? E aí, você já vai. Ou animação, tanto faz. Vai chegar nesse cara daqui. Bem interessante como funciona esse esqueminha de ordenação, né? Esse site daqui é bem legal. Então, dá para vocês verem aqui. Aqui tem vários algoritmos, né? Implementação de uma pilha com array, de uma pilha com link de list. Filas com array, com link de list. Ele mostra bem como funciona, né? Busca binária, busca linear. Que a gente viu, né? Aí, aqui tem as comparações de ordenação. Bubble, selection, insertion, shell, merge, tweak. Aí, ele tem alguns outros. Tem algumas coisas de heap, de graphics, de programação dinâmica. Algoritmos geométricos. E aí, ele vai mostrando aqui como que funciona. Bem daorinha esse site aí para vocês darem uma pesquisada. Então, se vocês quiserem ver lá a comparação, é aqui em sorting. A gente vai ver as comparações. E ele tem lá os algoritmos, né? Para você testar. Você pode gerar randomicamente aí os dados e mandar executar algum dos processos de ordenação, né? Por exemplo, para você ver a velocidade de ordenação do merge sort, não é ruim, não. Pelo contrário, é muito boa. Como é rapidinho para ordenar, né? Ele já ordenou metade. Agora, outra metade e terminou de ordenar. E isso daí eu falo em comparação. Por exemplo, se você executar um bubble sort, na maior das velocidades, olha a diferença de tempo que a gente tem aqui para a execução. Já dá para perceber, né? No YouTube, eles têm a medida de quantos elementos que foram utilizados e o tempo de execução na maioria dos vídeos, né? Que fazem graficamente isso daí. Tem alguns lá que tem os dançarinos pulando, fazendo acrobacia lá para mostrar o algoritmo de ordenação. Olha o tempo que está demorando para ele executar o bubble sort, né? Em alguns elementos, ó. E vai tempo mesmo. O bicho demora para caramba, ó. Ainda não ordenou metade. Aí chegou na metade. Aí agora ele acelera um pouquinho. Mas mesmo assim, olha só, ainda não terminou. Pelo amor de Deus, muito lento, né? E aí sim finalizou. Finalmente, depois de tudo isso. Então, você consegue ver que em alguns algoritmos de ordenação, eles funcionam, são implementados mais facilmente. Porém, a performance deles é pior, né? Então, é interessante você ver esses esquemas daí. A performance é muito importante de ser entendido, né? Como que isso daí acontece. Gostaria de propor, então, agora, a gente fazer uma simples contagem no nosso merge sort, né? No nosso merge sort, eu quero contar quantas vezes ele entra dentro do método merge sort. Para isso, vou criar uma variável global, né? Um atributo estático inteiro. E vamos usá-lo para contar quantas vezes ele chama o merge sort. Então, lá no início da nossa classe, static int contador. Esse contador aqui, começando em zero. E aí, dentro do merge sort, então, quando ele chamar aqui o merge sort, eu quero fazer contador mais mais. E, ao final, eu quero imprimir quantas vezes foi chamado contador, ou seja, foi imprimir o valor do contador. Vou fazer aqui um system.out.println. Vou fazer aqui um barra n. E aí, eu vou fazer aqui um barra n. E aí, eu vou fazer aqui um barra n. Aqui são as chamadas ao merge sort. E aí, a gente imprime o nosso contador. Então, a gente tem agora, vamos ver aqui, oito elementos. Temos oito elementos. E a gente está chamando da posição zero até o tamanho do nosso array, beleza? Então, vamos lá. Compilando. Compilou. Executando. A gente teve 15 chamadas. Foi exatamente o que a gente definiu, né? Lá nas chamadas manuais que a gente fez, do merge sort, deu exatamente 15 chamadas. Então, quer dizer que com oito elementos é 15. Perfeito. Eu vou testar agora, por exemplo, com 10. Vou colocar aqui alguns valores a mais, né? Só para a gente ver. Vou colocar aqui um e zero, só para dar 10. Então, temos 10 elementos aqui. Compilou. Rodou. Com 10 elementos, deu 19. Com oito, deu 15. Com 10, deu 19. E se eu chamar com... Um, dois, três, quatro, cinco elementos. Com cinco elementos. Estou chamando aqui com cinco elementos. Compilou. Rodou. Com cinco, deu nove. Então, é o dobro menos um. A quantidade de chamadas é o dobro menos um. Então, se eu tiver um array com mil elementos, ele vai chamar o dobro, dois mil, menos um. Mil, novecentos e noventa e nove vezes. É isso. Então, é essa a regra. Se eu tiver lá mil elementos, ele vai gerar esse esquema daí para chamar o dobro menos uma vez, né? E aí você fala assim, nossa, mas chama muitas vezes. Então, eu acho que faz sentido, né? Vamos para um Excel, né? Vamos aqui para uma planilhinha Excel. Deixa eu abrir aqui mais um. Se eu tiver um, ele vai fazer o dobro menos um. Então, vai ser esse cara vezes dois e o resultado disso menos um. Então, para um elemento é apenas um. Mas se eu tiver dois, três, e aí a gente vai analisando esse cara aqui. Quantas vezes ele chama o método, né? Coloquei aqui até o 16, vamos ver. Olha só a quantidade de chamadas ao método. Então, ó. Um, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete, dezenove, vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e nove e trinta e um. Aí você fala assim, nossa, são muitas chamadas. O que você chama de muito, né? Porque esse cara daqui é o dobro menos um. E como que é o esquema do selection sort? Vamos pegar o selection sort. Ele vai procurar, sei lá, se tiver dez, ele vai procurar em dez, depois ele vai procurar em nove, depois ele vai procurar em oito, em sete, em seis, em cinco, em quatro, em três, em dois e um. Então, ele vai fazer o fatorial de dez. Então, dez fatorial. Não sei nem se tem fórmula para calcular o fatorial. Fatorial. Tem, ó. Fatorial. Disso daqui. Vamos começar, né? Com um, dois, três, e a mesma coisa, né? Olha lá, trocas, né? Quantas vezes ele vai chamar a ordenação? Pensa bem, ó só. Dá um número escambrosamente gigante. Então, isso daqui são valores interessantes, são as trocas feitas, né? E a gente sabe que as chamadas do merge sort, né? Ele vai fazer algumas trocas lá, mas olha só, pensa bem aqui os valores, né? Quantas vezes a gente chama o método de ordenação para um, e quantas vezes a gente troca as posições do outro. Não está muito igual, porque a gente está fazendo comparação de chamada de método, e aqui a gente está fazendo, no segundo caso, a gente está contando quantas vezes ocorreram trocas, né? Cara, 16 elementos é muita troca. Ele vai ficar bagunçando os elementos, passar por muitos elementos, então ele vai testar esses dois, testar esses dois. Ele vai fazer muita teste, muita coisa. Isso daqui são coisas que a gente pode medir, né? Avaliar. E para fazer uma análise melhor, existe... Isso aí é fatorial mesmo ou teria que somar? Ah, é fatorial... Não, é... Teria que somar, perdão. Não é fatorial, não. É, o fatorial é multiplicado. Desculpa. Verdade, verdade. Bem lembrado. Fatorial é multiplicado. Teria que somar. Perdão. Então, seria 10, soma 1. Como é que é o esquema? Você pega o primeiro menos o último, mais 1. O primeiro mais o último, vezes a metade, não é? Então, seria 10 mais 1, 11 pela metade, 5. Então, seria 55, né? Para 10, seria um 55. É isso? Para 10, seria um 55. Ele vai fazer aqui 10... Eu acho que essa é a fórmula, né? Para fazer a soma. Você vai pegar esse valor mais 1. Então, isso daqui... Opa. Você vai dividir... Por isso daqui... Dividido por 2. Eu acho que é alguma coisa assim. Isso? A multiplicar, verdade. A dividir, não, já foi. É multiplicar. Multiplicar. Isso. 55. Aí. Opa. Beleza. Mesmo assim, né? Dá 100 de diferença. Caramba. Dá 100 de diferença. 100 de diferença. Aí, aqui já dá 70, quase. Aqui já vai dar 25 para ali. Está faltando. Seria 75, 65, 64. A diferença é boa. Então, você só tem performances iguais com dois elementos, né? Então, assim, é ruim você ver essas trocas sendo contadas, né? Só para explicar, é com essa fórmula aqui, a soma, né? Então, tem uma fórmula, você pega o primeiro, você tem uma sequência de números, você pega o primeiro mais o último, soma os dois, divide o último pela metade, multiplica esses dois, esses dois aí, vai dar a soma, né? Então, se você pegar e for fazer os cálculos, é exatamente isso. Então, é 3 mais 2 mais 1 dá 6, 4 mais 3 mais 2 mais 1 dá 10, 5 dá 15. Então, é 1 mais 5 dá 6, vezes 2, né? 6 vezes 2, não, vai dar 6 vezes 2. É, dá certo. Confia no pai que ele funciona. Eu consegui lembrar essa fórmula, não sei como. E obrigado por chamar minha atenção que não era fatorial e sim em soma, né? Dos números, mas está aqui a soma de todos os números. Funciona bonitinho. É ruim a performance de trocas, né? Os algoritmos ficam cada vez mais complexos e a gente acha que só porque ele é complexo quer dizer que ele é pior, e não é. E aí, a gente vê que, na verdade, alguns algoritmos mais complexos, eles têm uma performance melhor, né? Eles são mais rápidos para fazer o que tem que ser feito. E como que funciona o esquema do nosso algoritmo, né? Ele funciona assim. Então, imagina que a gente comece lá com um array de tamanho 8. Aí, ele vai pegar e dividir esse 8 por 2. Então, ele vai fazer 4 e 4. Só que aí, ele ainda continua, porque ele pega esse 4 e divide ainda. Então, ele vai fazer 2 e 2. E desse lado, ele também vai dividir, fazer 2 e 2. E esse cara aqui de 2, ele vai dividir de novo. Então, esse cara aqui vai fazer 1, 1, 1 e 1. E aqui desse lado, 1, 1, 1 e 1. Então, ele vai fazer essa segmentação. Então, se você for ver, é exatamente isso daqui que ele está fazendo, né? Então, ele está fazendo essa segmentação daqui do trabalho dele, né? Então, ele está pegando lá o 8, dividindo por 2, vai ficar 4 e 4. Esse 4, ele divide por 2, vai ficar 2 e 2. Esse 2, dividindo por 2... Vou até colocar esse cara aqui, né? Só para ficar mais claro. Ele vai dividindo e vai fazendo esse serviço daqui, né? Essa divisão malucona vai funcionando nisso daí. Então, ele vai pegando e dividindo o trabalho. São 4 níveis que ele tem, né? Então, esses 4 níveis daqui, se você for ver, isso daqui não é fatorial, é logarítmico, né? Então, a performance desse cara é logarítmica. Só que ele tem um problema. O algoritmo de junção, ele tem um problema que ele tem que copiar de volta os dados para o array, né? Então, esse daí de voltar a copiar, ele ainda passa por todo o array mais uma vez. Então, ele vai passar por todo o array uma vez. Então, ele vai fazer o tamanho do array mais o tamanho do array menos 1. Se você for ver, tamanho 8. Ele vai fazer aqui todas as vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o total de chamadas é exatamente isso daqui. Passou por todo o array. Aí, depois, ele vai passar somente fazendo as trocas. Aqui são os limites, né? Então, dá 7 mais 8. São todas as trocas que ele vai fazer isso daí acontecer, né? Então, é um esquema bem interessante do funcionamento dele, um esquema logarítmico. E aí, então, você vai pegar que ele vai ser uma passagem inteira mais o logaritmo do tamanho dele. E é interessante para a gente isso daí. Por que que é interessante? Porque se a gente for pegar os outros algoritmos, eles são bem complexos de serem trabalhados, né? Então, vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o sitezinho. E vamos mostrar aqui, por exemplo, o Bubble Sort funcionando. Tá rápido. Vou tirar um pouquinho de velocidade para ficar enquanto a gente fala. O que acontece agora do Bubble Sort é, ele passa por todo mundo menos 1. Então, ele passa a primeira vez por todo mundo. Aí, depois, todo mundo menos 1. Na verdade, ele faz todo mundo menos 1. Todo mundo menos 2. Todo mundo menos 3. Menos 4. Menos 5. Até ele chegar em um único elemento, né? Então, essa ideia do trabalho dele de ficar fazendo trocas também é muito complicada. Ele é lento porque ele vai fazer muitas trocas. Mas é muitas trocas, né? Então, se você tiver um array muito grande, um arranjo muito grande, fica muito lento essa quantidade de trocas, né? Então, ele vai gastar muito recurso computacional fazendo esse tipo de troca. Já o Merge Sort, ele tem essa característica que é o tamanho dele mais o tamanho menos 1 de trocas que ele vai fazer. Então, ele fica extremamente rápido. Se você for pensar em quantidade de trocas, né? Vamos pegar aqui. Se você pegar lá o esquema de 1 até 1.000. Você vai pegar esse cara e vai fazer a fórmula, né? Esse cara daqui. Mais 1. Mais 1. Isso daqui vai ser dividido, multiplicado, opa, multiplicado. Por esse cara. Dividido por 2. Pela metade dele. Você tem 500 mil e 500, né? 500 mil e 500 trocas. Se você for seguir a ideia, nesse caso aqui, seria o Bubble Sort. Colocar BS de Bubble Sort e Merge Sort. Pelo amor de Deus, não confunda com outro nome, porque eu estou no Linux, viu? Não faz bem invocar isso. Esse cara daqui vai ser ele vezes 2. Então, vezes 2. Menos 1. Dá para perceber que faz muita diferença, né? Eu acho que aí a diferença do tamanho deles, de troca deles, é absurdamente grande. Esse aqui tem 500 mil e 500 trocas. Esse tem quase 2 mil trocas. Então, a performance nesse caso daqui, você vê que começa a fazer sentido usar um algoritmo um pouco mais complexo, mas ele tem uma performance muito melhor. O algoritmo do Bubble Sort é dois palitinhos para a gente fazer, né? A gente viu que é super rapidinho de ser feito. Tem que tomar cuidado, porque não é porque é simples que é bom. E também não é porque é complexo que é ruim, né? Então, a gente tem aí essas duas verdades. Esse algoritmo... Perdão. Esse algoritmo do Bubble Sort, do Selection Sort e do Insertion Sort, os três primeiros que a gente viu, eles são algoritmos bem simples e eles têm um crescimento linear. Quanto maior a quantidade de elementos, mais tempo ele demora para ser executado. Então, é uma característica deles. O merge sort, ele tem uma característica logarítmica, né? Então, ele vai sempre dividindo o problema por dois. Então, acaba sendo mais rápido. É log da quantidade vezes o tamanho dele. Então, ele tem isso aí de velocidade, porque ele ainda tem que copiar tudo de volta, né? Então, eu tenho uma tabelinha e a gente pode fazer algumas comparações. Eu coloquei aqui uns números, né? Eu fui dobrando, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eu fui dobrando até chegar lá nos mil elementos, né? 1024 elementos. Fui dobrando de tamanho esse cara daqui. E aí, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que para um elemento, ele precise, um algoritmo precisa fazer aí uma operação ou uma troca e demore um segundo. Então, um. Para dois, ele vai demorar dois. Para três, ele vai demorar três. Então, quando eu tenho um algoritmo que demora um x tempo e eu sei a relação com a quantidade de elementos, eu consigo verificar como que ele vai performar, como que ele vai demorar ou como que ele vai ser rápido, né? Então, já dá para fazer esse processo. Nesse caso específico, a gente está supondo alguma coisa. Então, imaginando um algoritmo linear, os três lineares que a gente viu foram o selection sort, insertion sort e o bubble sort, exatamente nessa ordem, a gente viu esses três algoritmos. Quanto mais elemento, mais ele demora, porque ele vai fazer mais coisas. Então, imaginando, por exemplo, um algoritmo que, se eu tenho um elemento, eu demoro uma operação para colocar esse elemento no lugar. Se eu tenho dois elementos, eu faço duas operações e coloco ele ordenado, três elementos, três operações, quatro elementos, quatro operações e assim por diante. E aí, eu tenho um outro algoritmo, por exemplo, chutando aí, um exemplo do bubble sort, porque você passa uma vez para tudo, de novo, de novo, de novo. Então, você está aí fazendo duas vezes o tamanho do array. Imaginando isso daí, estou dando uma suposição. Então, dobra a quantidade de tempo. Então, se eu tenho um elemento, ele tem que fazer dois passos para poder colocar esse cara em ordem. Imaginando isso daí, olha só, a gente faz então a multiplicação. Então, para um elemento, eu demoro duas unidades de tempo ou duas operações. Para duas, é o dobro, quatro. Para quatro, o dobro, oito. E aí, beleza. E aí, se a gente compara esses dois algoritmos, que demora N e demora dois Ns, você vai ver que conforme vai crescendo, essa distância entre eles vai aumentando. A distância entre essas duas linhas aqui começou muito próximo. Só que aqui já está bem distante. O que isso quer dizer? Aqui, de um elemento, tem um de distância. Para dois elementos, tem dois. Aqui tem quatro, aqui tem oito, aqui tem dezesseis, aqui tem trinta e dois, aqui tem sessenta e quatro. Então, ele vai aumentando. Conforme ele cresce, ele aumenta muito a distância. E ele aumenta a distância o dobro. Então, beleza. Isso daqui, primeiro, para a gente entender graficamente o que eu quero falar. Então, quando é pouca coisa, a distância é próxima. Quando aumenta muito, a distância aumenta. E aumenta muito. Então, ele cresce em uma linha, só que essas linhas se afastam muito conforme vai crescendo. A gente usa uma medida chamada de Big O ou de Oazão. Então, no inglês é o Big O ou o Oazão. E aí, a gente chama essas medidas por símbolos. Então, por exemplo, por incógnitas. Quando eu tenho um algoritmo linear, eu falo que ele demora O de N. Por quê? N, ele trata como sendo, por exemplo, a quantidade de elementos do meu array. Se eu tenho dez elementos, então seria um O de dez. Ele demoraria dez operações. Mas se eu tenho doze, ele demora doze operações. Então, o N fica como incógnita e ele é um crescimento linear. Ele vai crescer conforme cresce a quantidade dos elementos. Aqui, eu estou só mostrando um exemplo de quando eu tenho N e quando eu tenho dois Ns. Ou seja, quando eu passo apenas uma vez pelo array e quando eu passo duas vezes. Então, esse processo de passar uma vez ou passar duas vezes, para a gente indifere. A gente vai sempre falar que esse algoritmo é O de N. Independente de quantos Ns eu tenho multiplicando aqui. Isso daí é uma das características importantes dessa anotação. Essa anotação, ela não tem unidade. Ela é uma anotação genérica. Então, qual que é a unidade? Não tem, porque ela divide pelo mesmo. Então, você está dividindo o valor por mesma unidade, por mesma unidade. Então, ela te dá a mesma resposta sem unidade. Ela te dá um número sem unidade. E aí, quando você pega esses dois aqui e você compara, você fala assim, nossa, então quer dizer que passar duas vezes por um array é ruim? É. Então, o ideal seria ter um algoritmo de N. É muito rápido. Mas a gente tem outras medidas que a gente pode ter de execução. Por exemplo, a gente pode ter aqui um algoritmo que faz um N vezes N. Ou seja, um N ao quadrado. Quando que eu tenho um N vezes N? Por exemplo, quando eu faço um bubble sort da vida, né? Eu faço o que? Eu posso pegar uma ordenação. Não um bubble sort. Eu posso fazer uma ordenação, eu faço uma interação do primeiro elemento ao último elemento do array. E dentro dele, eu faço uma outra interação, do primeiro ao último de novo. Então, para cada um desses, eu vou ter todas as execuções. Então, eu vou fazer multiplicação de elemento por elemento. Então, se são 10 elementos, eu vou ter 100 operações acontecendo. Porque é 10 vezes 10. E aí, olha só que coisa estrondosa a diferença, né? Imaginando, por exemplo, que... Vamos supor aqui... Deixa eu ver quem que é esse cara que eu peguei de exemplo aqui. Imaginando que isso daqui seja executado por segundo, né? Você tenha a execução disso daqui por um minuto, né? Vai dar em segundos. Cada operação demorasse um segundo para ser executado. Isso aqui demoraria 17 segundos para ordenar mil elementos. Nesse jeito daqui, demoraria 12 dias para executar. E olha só como que é diferente. A distância, nesse caso daqui, já não é mais linear. Ela já é quadrática. E esse cara daqui, ele vai fazendo uma curva, né? Aqui não aparece uma curva porque o gráfico não tem muitos pontos. Mas isso aqui é uma curva, literalmente. Ele vai subindo, né? Então, ele começa muito próximo e, de repente, ele vai se distanciando muito. E se a gente fosse crescendo isso daqui, essa distância ficaria absurda. Então, quando a gente tem uma iteração dentro de outra iteração, é isso que acontece. Um for dentro de outro for. Se você fizer lá um for de 10 e um dentro, um outro for de 10, você vai ter 10 vezes 10. Então, ele vai estar aproximadamente aqui, ó. Ele vai estar multiplicando. Como a gente tem valores muito grandes, ele fica discrepante para a gente visualizar. Aí você fala, legal, nossa, vai crescendo, vai ficando muito distante, né? Um crescimento exponencial, exatamente. E aí, eu tenho aqui algumas notações para a gente poder ver as diferenças, né? O ideal para a gente é quando a gente executar uma operação que ela seja instantânea. Esse instantâneo não quer dizer que vai demorar um segundo, que vai ser imediato. Ele vai demorar um tempo constante. Então, eu troco o instantâneo por constante. Se ele gasta 10 minutos para ele conseguir pegar um elemento direto lá no array e trazer de volta, ele foi e pegou o primeiro elemento. Voltou. E ele gasta 10 minutos. E ele gastar os mesmos 10 minutos para pegar qualquer outro elemento dentro do array, é tempo constante. Ah, mas é 10 minutos. Não importa se fosse 10 dias. É tempo constante. Então, a gente tem aqui alguns pontos interessantes, né? Então, eu tenho alguns casos muito específicos que são tempos constantes. Por exemplo, o array é indexado, né? Então, ele tem uma chave que é um valor numérico que é de zero menor que o tamanho dele. E esses valores, esses índices, essas chaves daí, elas nos permitem acesso direto ao elemento. E esse acesso direto ao elemento, ele é tempo constante. Então, tanto faz. Sei lá, eu tenho um array de um milhão de posições. Então, ele vai de zero até 999.999. Para pegar o primeiro elemento, para pegar o elemento do meio ou para pegar o último elemento, é ao mesmo tempo. Porque o acesso é direto. Então, ele vai acessar essa posição direta. Então, isso daí, para mim, é tempo constante. Então, quando a gente tem algo desse tipo, um acesso a uma posição específica, e ele vai utilizando o array, é claro, né? O nosso estrutura lá de vetor, eu chamo de tempo constante. E isso daí é representado pela anotação de... Essa anotação que a gente está trabalhando agora, o big O, de O de 1. Então, o big O é o O de 1. Então, ele é o melhor dos casos que eu posso ter. Porque ele é instantâneo, né? Ele foi lá, pá, pegou. Ah, mas se esse pá, pegou, demorou um segundo, dez minutos, uma hora, não me importa. Eu sei que para qualquer posição do meu array, independente do tamanho do array, ele sempre vai demorar esse tempo daqui. Ele vai demorar esse mesmo tempo para todo mundo. Então, é constante. Isso, para mim, é interessante. É bem legal. Então, esse daqui seria o melhor dos melhores dos melhores casos, né? Ele sendo constante para a gente. E aí, vamos ver algumas outras possibilidades. A gente tem um tempo logarítmico, que é a cada execução, ele vai dividindo por dois, né? Então, por exemplo, ele pega dez, aí... Vou pegar oito, que vai ficar certinho, né? Pegar oito, quatro, dois e um. Isso daí é um tempo logarítmico, né? Então, ele começa dez, quatro, oito, quatro, dois e um. Ele vai fazendo aí uma execução logarítmica. Ele vai executar aí alguns passos e rapidamente resolve para a gente. Esse daí é o melhor caso que a gente tem, depois do constante. Então, a gente tem como notação, quando a gente tem um caso logarítmico, que é dividindo pela metade o que a gente tem para acessar, a gente tem o ozão log de n. Então, esse caso é bem bacana. Então, olha só. Se a gente tiver um elemento, para tempo constante é igual a um, né? Dois elementos, tempo constante ainda é um. Ele não vai mudar. Então, independente da quantidade de elementos, o acesso àquela informação vai ser instantâneo. No caso logarítmico, olha só que legal. Eu tenho um elemento, então seria zero. É literalmente super rápido. Agora, eu tenho dois, ele demora um de tempo. Nossa unidade atemporal de um. Sei lá, para ficar fácil, chame de segundo, por exemplo, que você vai ficar com isso aí na tua cabeça mais simples. Para ordenar quatro, para mexer com quatro elementos, esse cara aqui faz dois. Para lidar com oito elementos, esse algoritmo daqui faz em três passos, faz em três segundos. Para ordenar 16, ele vai fazer em quatro. Para 32, cinco. E aí você consegue ver, para 1024, dez. E aí lembrando que, para você achar o logaritmo de um número, é exatamente saber qual que é o valor elevado a, né? Então, o logaritmo é a operação oposta à exponenciação, só para lembrar. E aí você tem alguns casos, que são os casos lineares, né? Os casos lineares, a gente tem lá. De N, executa exatamente no mesmo tempo. Quando você pega um logaritmo e você compara com um linear, você vê que achava que o linear era bom. Não, o linear não é bom. O linear é ruim. Porque, olha só, eu pego para um elemento, é zero no logaritmo. O linear é um. Para dois elementos, o logaritmo é um. O linear é dois. Aí se você crescer, vamos pegar aqui, para 32 elementos, o logaritmo é cinco. E o linear é 32, quando é N. E não importa se é N vezes dois menos um, né? Então, que nem a gente falou lá no nosso caso das contagens de execuções, é dois N menos um. Não importa. A gente vai chamar isso aqui sempre de O de N. E a gente viu um algoritmo hoje, aí eu não falei logaritmo, é algoritmo, né? De ordenação, que é o merge sort. Ele é chamado de N vezes log de N. Então, a complexidade algoritmica dele é Ozão N log N. E isso daí, para a gente, é um dos melhores casos que a gente tem. Pode parecer que não, mas é um dos melhores casos que a gente tem. Porque ele passa por todos os elementos, mas ele vai fazer a divisão, né? Então, ele vai segmentar, dividir por dois o tamanho. Uma divisão por dois vai dar passos logarítmicos, seria quanto que você estaria elevando o dois, né? Para ver. Então, se eu tenho mil elementos, vai ser mil dividido por dois, dividido por dois, dividido por dois. E essas divisões são as etapas que a gente vai fazer. E isso, para a gente, é legal. E aí, esse caso daqui é o caso exatamente do merge sort. Então, a gente tem aqui. O merge sort, ele funciona nesse esquema daqui, de N log N. É um dos esquemas mais rápidos que a gente tem para a complexidade algorítmica, né? Para mil elementos, ele vai gastar aí 10.200 trocas, por exemplo, ou passos, ou execuções, ou segundos. Se você contar que cada operação seria um segundo. Então, essa é a ideia. Quando eu tenho um algoritmo que é quadrático, e aí quadrático seria quando a gente tem um for dentro de for, então, novamente, eu tenho lá um for de 1 a 10, dentro dele tem um outro for de 1 a 10. Esse cara daqui é um quadrático. E não importa se eu tenho duas vezes o quadrático, que você vai ver que dá uma discrepância muito grande, ó aqui, ó, uma discrepância muito grande, né? Tá aqui. A diferença entre esses dois é absurdamente grande. A gente vai sempre chamar de ozão de N quadrado. Quando a gente tem elevado a terceira potência, isso aqui dá uma discrepância muito grande, aí ozão de N cubo, né? Então, são os exponenciais. E a gente tem um caso aqui, que esse caso também é complicado. Quando a gente tem 2 elevado a alguma coisa, né? Então, quando você começa a fazer o 2 elevado a alguma coisa, você tem ozão de 2 elevado a N. E você tem uns casos muito complicados, que são os casos fatoriais. Os casos fatoriais são o ponto aonde a gente chega puxando lá para o lado da inteligência artificial já, porque não dá para resolver com computadores normais. O tempo de processamento é absurdamente alto, né? Um dos exemplos de algoritmo fatorial é o algoritmo do caixeiro viajante, né? Porque ele vai ter que fazer para cada vez que você... Para cada cidade, o algoritmo do caixeiro viajante, você tem algumas cidades, e você tem o vendedor de porta em porta, e você quer estabelecer qual que é o melhor caminho que ele tem que fazer, sem que ele se repita passando por mais de uma cidade. E aí, esse caso daí é um caso clássico da computação. Isso daí é estudado em... Como é? PO? O que é PO? É... Não sei o que é operacional. Pesquisa operacional. É, pesquisa operacional. É um dos casos clássicos estudados em pesquisa operacional. A gente pode estudar em estrutura de dados. Pode ser visto em resolução de algoritmos para a área de inteligência artificial. É uma coisa absurdamente complicada. Por quê? Para cada execução, ele tem que testar todos os pontos. Então, ele vai... Esse, 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 esse. Agora, esse, 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 aquele. Esse, esse, o outro. Esse, esse, o outro. Isso daí dá fatorial. Quando acontece um problema desse, a gente tem aí uma dor de cabeça gigante. Tanto é que o caso do algoritmo do cacheiro viajante, ele não tem uma resolução possível, mesmo com as máquinas de hoje. Então, ele computacionalmente falando, ele é um custo muito alto. Então, o pior dos casos que a gente poderia ter nesse momento seria um ozão fatorial. Então, quando a gente tem lá um ozão n fatorial, esquece. Isso daí é um algoritmo de custo altíssimo. Você pode perceber, por exemplo, a quantidade de iterações aqui. Tem oito. Oito aqui já deu 40 mil iterações, ou 40 mil segundos, seja isso que você quiser contar. Com 16, eu já não sei. Nem vou contar esse valor, mas dá um valor escambroso aqui. Dá um 2 alguma coisa muito grande, né? Não sei se é trilhão, quadrilhão, não contei. Mas é muito grande. É um tempo absurdamente grande para a resolução, para essa pouca quantidade de elementos. E isso daí é muito importante para a gente. Essa medida, ela é chamada de análise assintótica, que a gente tira valores de tempo, então se torna temporal, a gente não tem uma unidade de tempo, e a gente conta vezes que passa por um elemento. Então, normalmente, a gente utiliza para determinar a velocidade de algoritmos. Então, até agora, a gente estava vendo algoritmos lineares, e aí, em um determinado momento, a gente passou a ver algoritmos, um algoritmo que é logarítmico, né? E aí, esse logarítmico aqui, que é o nosso algoritmo que trabalhamos hoje, que é o measure sort, ele tem algumas vantagens interessantes, né? Ele mantém tempo constante de execução para a quantidade de elementos que for. Independente da ordem que eu tiver, então, se eu pegar os elementos, bagunçar, colocar ordenado crescente, ordenado decrescente, ou totalmente bagunçado, o tempo de execução dele é sempre constante. E aí, por que eu estou comentando isso daí? Porque os nossos outros algoritmos, eles podem variar conforme a performance, né? Dependendo do que a gente fizer, ele vai variar. Por exemplo, né? Vamos fazer aí uma brincadeira. Cadê? Aqui. Está tudo em ordem, beleza? Eu vou executar agora o insertion sort. Ele está ordenado. Vou executar o selection sort. Ele está ordenado. O selection é ruim nesse caso. Ele vai fazer para todo mundo. Esse não tem graça. Vou fazer o bubble sort. Play. O bubble sort faz uma bagunça. Deixa eu parar aqui. Randomiza. Deixa eu ordenar com o algoritmo rápido. Vamos ver. Eu quero executar ele ordenado já. Só para ver se essa animação mostra. Isso daí eu não testei isso ainda. Vamos ver. Se eu tentar executar o merge sort de novo. Ele demora o mesmo tempo para fazer. O merge sort tem essa característica. Ele demora o mesmo tempo. Mas, sei lá, o insertion sort. Ele foi rápido. Já executou e já era. O selection sort é ruim. Quando está ordenado. Olha lá como que é o manhaco. Ele tem que passar por todo mundo. Deixa ele rodando aí. Isso daqui mostra, por exemplo, que o insertion sort, ele não é constante. Então, os tempos de execução do insertion sort vão variar de acordo com a ordenação dos elementos. Se você calhar de ter tudo organizado, tudo ordenado, o insertion sort é extremamente rápido. O selection sort, ele vai passar por todo mundo. É lento. O bubble sort, ele faz coisa errada. O bubble sort, ele vai passar testando todo mundo, né? Ele não vai fazer as trocas, mas ele está testando todo mundo, ó. Não mexeu nada. Ele vai passar por todo mundo, todo mundo. Ele está diminuindo. Ele não está mais indo até o final. Ele está começando a ir até o meio. Que é exatamente o sintoma do selection sort, né? Então, para ele, isso aqui é ruim. Não faz diferença nenhuma. Ele só não está fazendo troca. Mas que ele está passando por todos os elementos. Ele está passando por todos os elementos um monte de vez. Geraldo, eu gostei da sua pergunta. Algoritmos de deep learning se enquadram no tipo fatorial? Às vezes, até pior. Não sei. Depende do tipo do deep learning, entendeu? Porque tem coisas que você não consegue saber quantas camadas que vão ter, dependendo da... Se você... Deep learning vai mais para a parte de rede neural, né? Que aí você pode ter muitas camadas. Eu não sei como que fica a retropropagação, o que vai acontecer. E aí, não sei se dá fatorial nesse caso daí. Mas eu sei que seria a ideia, assim, né? Normalmente, deep learning é de análise de árvores de grande profundidade, né? São os algoritmos mais custosos que a gente tem e a gente consegue tirar. A ideia da inteligência artificial é seguir um esquema heurístico, né? O esquema heurístico seria assim. Eu não consigo achar a melhor solução. Porque para achar a melhor solução, eu tenho que testar todas as soluções possíveis. Fato. Eu só consigo achar a melhor solução possível se eu testar todas as soluções. Se eu não testar todas as soluções, como eu sei, se eu achei a melhor solução possível. Eu não sei. E aí vem um ponto interessante. Você usa algoritmos que são heurísticos. Que você vai conseguir uma boa solução, mas você não garante que a solução que você conseguiu, que ela é a melhor. Então, isso é o algoritmo heurístico. E a ideia dos algoritmos de inteligência artificial, que na verdade a gente chama de inteligência artificial, mas a gente usa, sim, muitas técnicas estatísticas por trás do bagulho, né? Não existe inteligência em si. Existe matemática por trás para calcular isso. E aí a gente acha algo que é muito bom, mas que é bom, né? Que resolve o problema. Mas não quer dizer que seja a melhor solução. É essa a grande ideia da inteligência artificial. Eu consigo chegar a uma solução, mas não necessariamente é a melhor solução que eu cheguei. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas eu cheguei em uma solução boa, aceitável. Então, a ideia é essa do algoritmo inteligente, né? A gente vai utilizar algumas métricas para tentar fazer com que ele chegue a uma resposta aceitável, né? E a gente tem esses problemas, sim. Então, a complexidade dos nossos algoritmos devem de ser tratadas e testadas, né? Então, como que a gente vai fazer essas contagens, né? Então, vamos voltar lá no nosso quadigão. Vamos ver aqui, por exemplo, ele chama aqui o merge sort, que chama o merge sort, que chama o merge sort, que uma hora ele vai chamar o merge sort, que vai voltar, e aí vai chegar e vai chamar aqui o intercala. Vamos cair no intercala. Como que o intercala nosso funciona? A gente tem aqui uma contagem que vai acontecer do tamanho do nosso algoritmo. Então, esse while daqui, ele vai se repetir quase o tamanho do algoritmo, né? Ele não vai... quase o tamanho do nosso array, né? Então, na verdade, isso daqui faz o tamanho do nosso array. E no final, porque a gente tem esse outro e esse outro, então ele vai fazer, somando esses três laços aqui, ele vai passar por todos os elementos, e no final ele repete esse processo. Esse cara daqui, então, acaba fazendo uma barrida, uma passagem por não N, mas por 2N. Então, esse algoritmo nosso, ele é literalmente de 2N. Ele é linear, mas ele faz 2N. Então, esse processo daqui é o tal do 2N, porque ele faz a chamada uma vez, e aqui, nesses laços, o while, da vida, ele passa pelo vetor todo uma vez. Ele passa uma vez, depois ele passa de novo. Por quê? Porque ele vai ter que copiar de novo o bendito do array, né? Então, ele tem esse negócio, ele ordena num array externo e copia. O merge sort só não é melhor, ele só não é o cara mais rápido que tem, por conta desse laço daqui que tem. Esse laço que ele tem que copiar os elementos de volta. Senão, ele seria, eu acho, o algoritmo mais rápido que a gente teria para fazer ordenação. Por incrível que pareça, né? Ele teria essa característica daí. Então, essa daí, a gente conta como sendo 2N. Então, esse cara daqui, ele vai ter custo de 2N. O 2 importa para mim? Se é 2N, 3N, N menos 1, N mais 1? Não, não me importa. Eu chamo de N. Então, aqui eu já tenho N. E esse cara daqui, ele vai ser chamado para metade dele. Então, ele chama para metade, para metade, para metade, para metade. Isso aqui dá uma chamada logarítmica. Então, por isso que essa chamada dividida aqui, né? Que ele chama ele, dividindo o processo em 2, né? Dá N log N. Então, como resposta, o nosso algoritmo, merge sort, ele é O de N log N. Essa é a complexidade desse cara. Vamos ver agora. Eu tenho alguns gráficos que eu brinquei de colocar aqui. Olha só. Aqui eu coloquei o logaritmo, o logaritmo, o N, o N log N e o N ao quadrado. Você vai perceber que não importa se é logaritmo, se é linear, se é N log N, né? A multiplicação do produto do logaritmo com linear. Esses três daqui não fazem cosquinha, não tem sentido você perder tempo discutindo entre eles se você tiver um algoritmo que é N quadrado. Então, se você tiver um cara que faz for dentro de for, esse cara, ele vai ser a pior das performances que você vai ter. Olha como que ele se distancia dos outros. Você não consegue nem ver os outros, né? Você não consegue nem ver a diferença do log N para o N para o N log N. Você não vê. Parece que é tudo uma linha só, sobreposta. E não são. O pior é que não são. Mas quando você junta com um N ao quadrado, ou seja, quando eu tenho um for dentro de for, esse algoritmo é o pior. Vamos ver aqui um outro caso. Olha só. Só para a gente ver. O fatorial é um problema gigantesco. olha só como que ele cresce, né? Ele vem um, dois, três, um, quatro. Então, assim, olha só como que ele cresceu do dois para o quatro. Não foi nada. Ele só dobrou. E olha só quanto que ele já foi. Então, ele cresce muito rápido. E esse crescer muito rápido não é legal para a gente. Então, esse crescimento daqui não é legal. então nem vou brincar com esse cara porque é ruim. Não vou nem falar desses caras também. Vou brincar para a gente ver aqui. Por exemplo, vamos fazer um gráfico onde eu possa ver o log N e o N. Então, só para ver esses dois daqui. Vamos ver como que fica. Aqui a gente já viu um gráfico de N e dois N, né? Dá uma diferença gritante, mas logaritmo e N. Então, vamos ver se eu lembro de inserir gráfico. É que eu não lembro no 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 calque. Esse que eu fiz foi dispersão? Não. Barra não é. É um pelo outro. É um pelo outro. Isso. É linha. Aqui, ó. Como que dá a diferença. Então, você tem aqui esse cara é o tal do N. E o outro é o logaritmo. Ele não cresce. Então, se você olhar do N para o logaritmo, o logaritmo é melhor. Ele não cresce. Então, quanto mais elemento eu tiver, ele continua ainda constante, né? Então, eu posso aumentar a quantidade de elementos tranquilo que ele não vai ficar tão ruim ainda. Mas, quando eu coloco comparado com o N, o N se torna ruim. E aí, não fica legal. Vamos ver aqui. Eu vou apagar esse cara. Vamos fazer um outro para a gente testar. Esse N aí não devia ser uma linha reta? Ele não é uma linha reta por conta dos valores que eu tenho, né? Ele, apesar de ser linear, eu coloquei ele sendo o dobro, né? Então, ele acaba crescendo muito rápido, né? E é por conta disso que ele fica curvado. Deixa eu só apagar esse cara. Eu acho que, putz, esse cara é chato para apagar. Tem que sair dele e apagar. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com um N e um logaritmo. Vamos lá, inserir. gráfico linha esse. Ou é o dispersão? Dispersão, né? É o dispersão. É dispersão, por isso que eu fiz linha. Aí ele fica ruim. Deixa eu voltar aqui. Acho que é isso. Eu fiz linha e tem que ser dispersão. Eu sempre confundo qual dos dois eu tenho que usar. É o linha... Não, é o dispersão. Gráfico, dispersão. Aqui. Eu só selecionei um pelo outro. Aí tem que ser... Der, né? Aprenda a fazer gráfico, né? Cara, eu era tão bom em fazer gráfico faz tanto tempo que eu não uso. Ai, vai ficando ruim. Tá aqui. Aí, agora deu certo, né? Ele fica uma linha. Tem uma curvinha aqui. Mas... Agora a gente viu. A gente pegou o logaritmo e o N log N. A distância é absurda deles, né? E aí, se você for ver, por exemplo... Só apagar e fazer de novo. Pegar esse cara... Esse daqui... E esse daqui pra gente ver. Dispersão. Olha lá. Como que dá uma diferença gritante. É muito grande a diferença da complexidade de um pro outro. Então, conforme você vai andando nessa tabela, você vai aumentando, essa distância fica horrivelmente gigante. E é isso daí que a gente vai ter que trabalhar nas próximas aulas. E a gente vai ver caso por caso. Próxima aula, então, eu vou pegar os algoritmos do Selection Sort, do Insertion, do Bubble e do Merge. Eu vou pegar os quatro algoritmos e a gente vai analisar a complexidade de cada um deles e a gente vai ver cada passo do que a gente está fazendo, aonde está gerando esse valorzão que a gente está trabalhando aqui. E aí, a gente vai fazer cada um deles e testar. Para depois, a gente fazer um algoritmo de busca binária que a gente vai usar a recursão e depois do busca binária a gente vai fazer o algoritmo de ordenação rápida, o Quick Sort, que também usa a recursão. Então, a gente vai precisar estudar. Eu gosto de passar a busca binária justamente por conta para aprender a recursão, reforçar o que a gente fez aqui no Merge Sort e depois a gente vai aplicar isso daí no Quick Sort. e aí são esses os próximos passos nossos para a gente estudar esses algoritmos daqui. Fica a dica para vocês darem aí uma olhada nos próximos passos. Recomendo ir lá naquele site que eu passei para vocês dar uma olhada na execução do Quick Sort e ver como que ele funciona. para a gente Obrigado.